Como joia rara Que precisa ser Lapidada Como a chama que precisa Do combustível E o palhaço de nascer sensível Como histórias que precisam De uma fada Sou uma mulher preciso Ser amada Sou uma mulher preciso Ser amada Ser amada Ser amada Como uma criança Que precisa ser Me malda Como a fama que precisa De um artista E o herói de uma grande conquista Como joia que precisa Como joia que precisa Ser lotada Sou uma mulher preciso Ser amada Sou uma mulher preciso Ser amada Ser amada Ser amada Ser amada Ser amada Ser amada Eu mor히 Obrigado.